Olá, estamos aqui no canal History of Science da Universidade de Coimbra e da Universidade de Aveiro e eu vou procurar falar-vos hoje sobre a história do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. O Museu da Ciência da Universidade de Coimbra foi um museu que abriu as suas portas em dezembro de 2006 e desde então tem estado a funcionar aberto ao público e resultou de uma iniciativa, de um conjunto de ideias que foram surgindo visando dar a conhecer à sociedade em geral um acervo museológico de história da ciência que a Universidade de Coimbra, sendo uma universidade multicentenária muito antiga, uma das mais antigas universidades do mundo, como sabem, tinha seguramente património que merecia ser dado a conhecer. Ainda por cima, nós tínhamos vivido, digamos assim, a revolução das luzes no século XVIII através da Reforma Pombalina, que foi uma mudança completa da estrutura da própria Universidade de Coimbra por iniciativa do Marquês de Pombal, que pretendia que o ensino das ciências passasse a ser ministrado na Universidade de Coimbra. Até então, a Universidade de Coimbra tinha essencialmente estudos médicos e tudo o que dizia respeito à história natural estava, digamos assim, limitado pelo pensamento aristotélico medieval e não tinha havido uma transformação desse pensamento no seio da Universidade. E, nessa altura, o Marquês de Pombal decidiu criar um gabinete de física, um gabinete de história natural, um laboratório químico, um jardim botânico e ainda um observatório astronómico. Portanto, estamos a falar de uma transformação absolutamente gigantesca, da única universidade que existia no mundo português, o que é uma singularidade, que teve as suas vantagens e as suas desvantagens, mas o que é verdade é que a Universidade de Coimbra foi a única universidade de língua portuguesa até ao século XX. O Marquês de Pombal foi buscar dois professores a Pádua, o Dalabela para o ensino da física e o Vandelli para o ensino da história natural e também depois para o laboratório químico. E é com estas figuras que, digamos, que se vai transformar completamente e que vai nascer o ensino das ciências, obedecendo à lógica do iluminismo de procurar conhecer através da experiência e da observação. E é claro que desse período resulta uma quantidade enorme de objetos. Alguns desses objetos perderam-se, naturalmente, mas muitos deles mantiveram-se na Universidade de Coimbra. Aqui há várias vicissitudes, naturalmente, mesmo já durante o século XX, o professor Mário Silva, que foi fundador do Museu Nacional da Ciência e Ciência Técnica e que foi, digamos, a pessoa que reativou o gabinete de física da Universidade de Coimbra. O gabinete de física, por exemplo, constitui um dos três únicos gabinetes de física no mundo do século XVIII, com a instrumentação do século XVIII. Particularmente, a parte do século XVIII, existe uma Suécia, existe um em Pádua e existe o gabinete de física da Universidade de Coimbra. Além disso, por exemplo, as coleções de História Natural, que assentam muito no notável trabalho do naturalista português Alexandre Rodrigues Ferreira, que fez a mais longa viagem filosófica que à memória, passou dez anos na bacia do Amazonas a coletar para a croa. E é por iniciativa do próprio Alexandre Rodrigues Ferreira que, a dada altura, ele decide separar umas partes das coleções e enviá-las para Coimbra. Elas estavam no gabinete do Rei, no Palácio de Ajuda, em Lisboa, e isto é pouco tempo antes das invasões francesas. Não sabemos, porque não há documentação sobre isso, se ele já estaria a antecipar alguns riscos para essas coleções, por que razão ele o fez, não sabemos, mas o que é verdade é que ele enviou uma parte substancial das coleções que foi coletando para Coimbra. E estas são aquelas que sobrevivem, porque infelizmente em 1978 houve um incêndio no então Museu de História Natural da Universidade de Lisboa, o Museu Bocage, onde arderam todas as coleções da área da História Natural, e onde se encontravam a maior parte dos materiais do Alexandre Rodrigues Ferreira. Algum material foi levado pelas tropas francesas para Paris, mas o essencial, aquilo que materialmente é mais significativo, encontrava-se em Coimbra. E tinha sido, na década de 90, objeto de um estudo atorado por uma antropóloga brasileira, por um conjunto de exposições sobre a obra do Alexandre Rodrigues Ferreira, comemorando os 200 anos da viagem filosófica, e tudo isso foi, digamos, constituindo um material de História da Ciência que permitia perspetivar que em Coimbra havia um acervo muito valioso do ponto de vista da História da Ciência que merecia ser explorado, que merecia ser exposto. É mais ou menos também na década de 90, em 1994, que há uma primeira proposta para se constituir um museu de História Natural. Nessa altura havia essencialmente um gabinete de física, havia um museu de História Natural que era constituído por quatro secções, a Zoologia, a Botânica, a Mineralogia e a Antropologia. E depois havia um conjunto de material disperso, na Medicina, na própria Faculdade de Psicologia, na Faculdade de Letras, algumas coisas que diziam respeito à História da Ciência do século XIX, do século XX e que se encontravam dispersos, incluindo a Química. No caso da Química, mais uma vez há uma intervenção do professor Mário Silva, poucos anos a seguir, ao 25 de Abril, numa altura em que o acervo histórico da Química do século XVIII e XIX estava em risco de ser destruído, ou vendido, ou não se sabe. Na sequência, digamos, da transformação que aconteceu e que foi bastante significativa na Universidade de Coimbra, a seguir ao 25 de Abril, o material histórico estava em muito risco no caso da Química e foi o professor Mário Silva que se propôs acolher esse acervo para ficar à guarda do Museu Nacional da Ciência da Técnica, até que a Universidade de Coimbra decidisse fazer alguma coisa para valorizar esse património. E, portanto, em 1994 há uma primeira proposta para constituir um grande museu em Coimbra, nomeadamente Coimbra tinha não só o acervo do ponto de vista dos objetos, mas também do edificado, dos edifícios, edifícios onde esse ensino foi ministrado, onde essa investigação foi realizada ao longo de séculos, particularmente a partir da Reforma Combalina, e nessa altura nós estávamos, era ministro do Planeamento o professor Valente Oliveira, e ele oferece à Universidade de Coimbra qualquer coisa com 20 milhões de euros, enfim, em termos de valor absoluto, portanto, era muito mais do que é hoje, para, na altura eram escudos ainda, mas o equivalente a 20 milhões de euros para fazer esse grande museu. Apesar disso ser um financiamento absolutamente brutal, não houve consenso na Universidade de Coimbra. Houve uma enorme dissensão, muitas disputas, mesmo dentro das pessoas que tinham responsabilidades pelas coleções, e isto foi-me contado pelo próprio professor Acelio Pato de Carvalho, que na altura era o diretor do Museu do Histório Natural e que tentou que este projeto avançasse, e o projeto não avançou. Foi uma primeira grande oportunidade que a Universidade de Coimbra perdeu. Na sequência disso, alguns de nós, que estávamos ligados a museus por diversas razões, eu, por exemplo, estava à frente do Museu Antropológico, sentimos que era preciso, na verdade, criar massa crítica, à Universidade faltava conhecimento estabelecido de gestão museológica, de gestão das coleções, de organização da informação, de estudos sobre as coleções, e naturalmente de exposição, museologia e museografia. Tínhamos algumas iniciativas, fizemos algumas exposições muito bonitas, mas faltava know-how, e para termos esse know-how nós precisávamos, de facto, de massa crítica. Tínhamos que criar um projeto que fosse um projeto suficientemente grande, e não com pequenas secções como aquelas que existiam. É sempre muito complicado os museus nas universidades, muito complicado. E nós sabíamos que este também era um caso complicado, porque, desde logo, as universidades não vivem a pensar em museus. As universidades vivem a pensar no ensino, o ensino tem poucos custos, os custos do ensino são os salários dos professores, que já estão garantidos, e os custos de investigação, que muitas vezes são externalizados. E muitas vezes o financiamento da própria investigação vem de fora. Portanto, estarmos a falar de verbas com alguma dimensão e algum significado para uma atividade museológica é muito complicado. Há uma disputa muito grande por essa relevância, e as universidades têm dificuldade em entender o valor que tem a imagem da instituição que os museus lhe podem conferir. E que o seu património, o património histórico lhe pode dar. Houve ali uma janela de oportunidade, porque a dada altura o vice-reitor, na altura vice-reitor Seabra Santos, Fernando Seabra Santos, que depois veio ser reitor da Universidade de Coimbra durante dois mandatos, que tinha de facto essa percepção. E nós conseguimos convencê-lo. E, portanto, em 1999, ele dá posse a uma pequena comissão, constituída por mim, pelo professor João Roupita, que é especialista em História da Farmácia, pelo arquiteto Gonçalo Birne, que era o responsável pelo projeto de pormenor para a alta da Universidade de Coimbra, e que tinha, digamos, incluído já um projeto relacionado com a museografia e com a museologia nesse plano de pormenor para a alta da Universidade de Coimbra, e ainda pelo Michel Van Perrat, que tinha sido o responsável pela renovação da Galeria de Evolução do Museu de História Natural de Paris, e que estava à frente de vários projetos de renovação na área da museologia das ciências em França, particularmente em Paris. Aliás, ele veio depois, muito mais tarde, a ser o responsável pela renovação do Museu do Homem, no Troca-des-Roux, que abriu há poucos anos. E esta pequena equipa vai fazer um levantamento, portanto, nós fomos nomeados para fazer um levantamento do acervo, já havia algumas encomendas que tinham sido feitas. Em 94, precisamente o Michel Van Perrat, o Roger Miles do Museu de História Natural de Londres e um especialista do Museu de História Natural de Nova Iorque vieram a Coimbra fazer uma avaliação do património. Há um relatório, esse primeiro relatório de 94, que vai ser, digamos assim, o instrumento de base primeiro. Depois, em 99, nós fizemos outro levantamento, avaliámos não apenas as coleções de física e de história natural, mas fomos ver o que havia da química no Museu Nacional de Ciência e Técnica, o que havia na medicina e em outros locais, e fizemos uma proposta. Em 2001, a nossa comissão é transformada, digamos, numa comissão de um projeto para o Museu da Ciência, e eu passo a liderar esse projeto acompanhado com o Michel Van Perrat. São lançadas em 99, enfim, na sequência desse trabalho, nós fizemos também a proposta de requalificação do laboratório químico. O laboratório químico é um edifício, era, pensávamos nós, um edifício construído no século XVIII, por iniciativa do Marquês de Pombal, dedicado exclusivamente ao ensino da química e da investigação da química na Universidade de Coimbra, e, nesse sentido, a primeira grande infraestrutura técnica de investigação construída de raiz para esse efeito em Portugal, é o laboratório químico. É também um dos raros laboratórios químicos ainda existentes no mundo do século XVIII. E havia uma opinião consensual, particularmente do então diretor da Faculdade de Ciências e Edeitos da Universidade de Coimbra, o professor Léo e o colegas Malopo, que tinha sido diretor do Departamento de Engenharia Química, quando eles saíram daquele edifício, eles próprios escreveram ao reitor a propor que o edifício deveria ser convertido a uma função museológica e não outra. E, portanto, aqui nós aproveitámos uma circunstância que havia uma opinião dentro da sociedade, da universidade, que era mais ou menos consensual, no sentido de aproveitar aquele edifício. E fizemos a proposta de, inicialmente, fazermos aquilo a que nós chamámos uma prefiguração do Museu da Ciência, que seria fazer um primeiro projeto, onde testássemos todas as nossas ideias e, ao mesmo tempo, criássemos massa crítica, criássemos know-how, para depois podermos, digamos assim, expandir o projeto para uma dimensão global. E esse, sim, seria instalado depois no Colégio de Jesus, que fica em frente, e que iria acolher as coleções todas da Universidade de Coimbra, não só aquelas que já se encontravam lá, nomeadamente as da Mineralogia e Geologia e da Zoologia, mas também as restantes coleções, com uma área de exposição para o público muito ampla, cerca de 2 mil metros quadrados, faria parte dessa segunda fase do projeto. A primeira fase desenvolve-se, de facto, com a requalificação do Laboratório Químico. O projeto inicia-se em 2002, com a intenção de abrir em 2006, e foi isso que aconteceu. Mas com imensas peripécias durante o processo. Obviamente que o tratamento do edifício daqueles requeria, primeiro, uma equipa de arquitetura que fosse muito sensível ao património, porque nós queríamos uma intervenção patrimonial que não fosse violentadora do espaço, pelo contrário, que limpasse o espaço das intervenções todas que tinham sido feitas ao longo do tempo para o funcionalizar, mas que o descaracterizaram e que deveriam ser eliminadas para que o edifício ganhasse o prestígio, a dimensão que ele efetivamente tinha. Inclusive havia um parque de estacionamento à volta do edifício. Quando tudo aquilo desaparece, de repente o edifício ganha uma outra dimensão e toda a gente, de repente, passa a apreciar o edifício como uma beleza absolutamente extraordinária que efetivamente tinha, mas que iria requerer intervenção arqueológica, muito provavelmente tudo aquilo que nós tínhamos pensado inicialmente poderia sofrer mudanças por causa da intervenção arqueológica e foi isso exatamente que aconteceu. A meio do processo, quando se está a descascar paredes, de repente começam a aparecer estruturas que nós não imaginávamos que estavam lá. De repente descobre-se que havia ali um púlpito e começamos a pensar que o edifício é mais antigo. Então vamos procurar desenhos e aqui há uma viagem de um colega nosso ao Brasil que tira fotografias no gabinete real no Rio de Janeiro de desenhos do levantamento daqueles espaços todos que o Marquês de Pombal mandou fazer antes da intervenção. Portanto, o Marquês de Pombal mandou fazer um levantamento dos edifícios todos antes da intervenção. E esse levantamento, o rei D. João VI se levou para o Brasil juntamente com muitos outros materiais, muitos outros desenhos. E é muito engraçado porque nesse levantamento está desenhado o refeitório jesuíta que era um refeitório que alimentava os dois colégios, o Colégio de Jesus e depois o Colégio das Artes que foi feito ao lado para o ensino das artes e ofícios associado ao Colégio jesuíta. E isto é uma construção do século XVI, a XVII. Ou seja, perdão, no século XVI. Ou seja, nós acrescentámos 200 anos à história do laboratório químico no meio desta intervenção. porque efetivamente o laboratório químico tem uma forma de um L. Portanto, se nós pensarmos um L, o pé do L é o refeitório jesuíta. Todo o pé do L é o refeitório jesuíta. E mais, a escala que o edifício tem, que tem um pé direito interior de 10 metros e na flecha tem mais de 2 metros de pé direito em relação à flecha do telhado, tem aquela escala porque era aquela a dimensão do refeitório jesuíta do século XVI. E parte das estruturas, nomeadamente o púlpito, um dos púlpitos, havia dois púlpitos, um dos púlpitos, que era o púlpito não o mais importante, mas era o que servia para contar as faltas, bem como a escadaria ficava no meio da parede que dava acesso a esse púlpito, estava tudo lá. E de repente uma série de coisas nós fomos descobrindo, como por exemplo as lajes de pedra que não faziam sentido já no século XVIII, eram as lajes de pedra do século XVI, do refeitório, só existiam em parte do edifício, não noutra parte, isso obrigou-nos a fazer várias alterações. Foram alterações que serviram para melhorar o edifício e a ter que tomar uma decisão difícil. É que nós tínhamos duas intervenções muito importantes acerca do edifício, uma do século XVI que é o refeitório jesuíta e essa intervenção vai viver, depois temos a intervenção do século XVIII que é o laboratório químico que é construído e depois no século XIX, no final do século XIX há uma transformação do laboratório químico para passar de uma química ainda meio alquímica para uma química analítica e que vai transformar completamente a estrutura do edifício. Todo o nosso plano de intervenção no edifício estava planeado para a infraestrutura do século XIX. E então, nesta intervenção, inclusivamente, nós descobrimos... havia aqui uma decisão a tomar e a decisão foi tomada pelo reitor que foi a de restituir ao edifício a sua estrutura original do século XVIII. Portanto, a química do século XVIII tal como foi construída no século XVIII. Perdeu-se, digamos assim, uma parte da intervenção no século XIX, mas recuperou-se uma coisa muito mais valiosa que era a estrutura inicial do edifício. O edifício tinha dois fornos gigantescos com duas chaminés enormes nos dois topos do edifício. Foi possível reconstituir um deles, dar uma imagem e uma noção da dimensão desse forno. E, inclusivamente, descobrimos, neste conjunto de intervenções, um forno de metalurgia muito semelhante àquilo que aparece descrito na enciclopédia do Diderot e de Alain Berre, característico do século XVIII, do final do século XVIII, e o primeiro professor de metalurgia do laboratório químico da Universidade de Coimbra foi o José Bonifácio de Andrade e Silva. Portanto, nós estamos a crer que foi ele que configurou aquele forno que tem uma estrutura interna que é uma estrutura de metalurgia e ele foi o primeiro professor de metalurgia e, portanto, tudo aquilo faz sentido. Depois o forno foi transformado numa OT, mais tarde, isto é, numa câmara de fumos. No Brasil não chamam OT. Eu acho que só o mesmo em Portugal é que nós chamamos OT a estas câmaras de exaustão que o laboratório tinha só oito. O laboratório químico tem oito OT e nós recuperámos-las todas. A maior parte delas são do século XIX, mas havia esta do século XVIII que nós também conseguimos recuperar e, portanto, de repente há uma reconstituição histórica do edifício que vai acolher um conjunto de objetos que, entretanto, tinham sido guardados no Museu Nacional da Ciência e da Técnica e que voltam para a Universidade de Coimbra para serem musealizados. São cerca de 500 objetos. Muitos deles são do século XIX, alguns vão ser utilizados na exposição, mas os do século XVIII são únicos, são praticamente únicos no mundo. E foi-nos possível, digamos assim, colocá-los ali em exposição e contextualizá-los num laboratório onde eles foram utilizados na altura do século XVIII. Portanto, do ponto de vista da história da química, o laboratório de química é um local absolutamente incontrolável, na história da química na Europa. Porque não há outro sítio onde consigamos encontrar um acervo tão significativo e tão antigo da investigação da química. E, aliás, agora é engraçado porque Portugal tem três laboratórios químicos que correspondem a três períodos diferentes. Temos o laboratório químico do século XVIII em Coimbra, o do século XIX em Lisboa e o do início do século XX no Porto, todos eles recuperados e musealizados, o que também dá uma bonita viagem, digamos assim, sobre a história da química passeando por estes três laboratórios. Mas o projeto do Museu da Ciência era um projeto de uma museologia moderna. portanto, nós queríamos, obviamente, contar uma história e trazer o público para essa história e usar o museu como um instrumento de comunicação e divulgação de ciência. Pensámos em várias ideias, criámos uma comissão científica com colegas da área da física, da química e da astronomia para conceber, digamos assim, um conceito geral. E não foi a primeira solução, a primeira ideia, mas foi a ideia que acabou por ser cristalizada, que foi pegarmos na luz, que é qualquer coisa que é visível, e desenvolver o tema da luz passando pelas várias áreas. A luz enquanto fenómeno físico, a luz usada na química pela espectroscopia para fazer análise, a luz que os astrónomos usam para compreender o universo, a luz que os animais produzem ou que os animais captam com os seus olhos e isto permitiu-nos, digamos, trazer objetos de vários domínios para falar sobre um tema recorrendo às coleções que tínhamos históricas da Universidade de Coimbra e sobre as quais tínhamos uma informação suficiente para poder utilizar na exposição. Portanto, sem alguma investigação histórica sobre as coleções, não é possível fazer musealizações porque é preciso ter informação sobre os objetos que podem ser incluídos, digamos assim, numa exposição. Também fizemos uma parte na sala do século XVIII, característica do Laboratório Químico do século XIX, que foi falar um bocadinho da investigação que era feita na altura da Constituição do Laboratório Químico. E então fomos buscar a pilha de volta para falar sobre eletricidade, fomos buscar as experiências de um investigador italiano sobre reprodução e sobre fecundação e ainda a famosa experiência da dupla fenda do Yang acerca das propriedades da luz e ainda as experiências do próprio Vandelli com pigmentos para produzir cerâmica, por exemplo, para fazer uma ligação à química e à física e à história natural daquela época. E com isto nós construímos, digamos, a primeira fase do museu, depois pusemos uma equipa a funcionar, criámos demonstrações, criámos um conjunto de atividades com o serviço educativo, criámos um programa de exposições, associávamos às exposições e às outras atividades ateliês para as crianças, programas de conferências e o que é verdade é que o museu abre em 2006, em 2007 nós fazemos uma grande exposição a partir da efeméride do nascimento de Linil e isto vai ser, nós vamos fazer uma candidatura para o Museu Europeu da Ciência e em 2008 ganhamos o prémio para o melhor Museu Europeu de Ciência Técnica e Indústria e é claro que isto deu-nos uma visibilidade internacional enorme, nós passámos a colaborar com os principais museus de ciência europeus em França, o Conservatoire des Avém-Mittiers, o Science Museum de Londres, o Museu Galileu em Florença, os principais museus na Dinamarca, o Medical Museum, e passamos a ter digamos assim uma ligação muito forte com estes outros museus, isto vai-nos ajudar a melhorar a nossa prática também e tivemos nos anos que se seguiram colecionámos museus, os arquitetos receberam um prémio de arquitetura pela intervenção no edifício, aliás, dois prémios de arquitetura, o museu colecionou prémios do serviço educativo, da gestão de coleções, da website, por aí fora, ao longo dos anos foram sendo feitos muitos programas, a partir, normalmente nós criávamos uma temática num ano, baseávamos numa exposição, e a partir dessa temática, dessa exposição, desenvolvíamos todo um programa que tinha inúmeras vertentes, e de facto foram, até 2015, a altura em que eu saí, foram anos de uma intensa experimentação, em que nós experimentávamos novas formas, novas técnicas, envolvemos-nos num projeto de ciência cidadã, ao nível europeu, e de facto o museu foi um, digamos, um bocadinho experimental de comunicação e divulgação de ciência a partir de um museu histórico, a partir de um conjunto de coleções de história da ciência, e explorando, digamos assim, essa temática para relacionar com a sociedade nos dias de hoje, eu acho que nesse sentido a experiência do museu da ciência foi uma experiência absolutamente única, e foi seguramente uma experiência única a nível nacional, e uma rara experiência. Depois vieram anos menos bons, a partir de 2010 nós começámos a trabalhar no projeto da segunda fase do museu da ciência, houve um concurso de arquitetura que demorou algum tempo a acontecer, foi escolhida uma equipa que ganhou o concurso e foi trabalhar, digamos assim, um projeto para fazer a segunda fase do projeto do museu da ciência que estava prevista para o Colégio de Jus. Mas depois veio a crise do subprime, veio o colapso das economias mundiais, veio o colapso da economia portuguesa, falta de financiamento externo, intervenção do FMI, um constrangimento orçamental brutal e a universidade não foi capaz de aguentar e de sustentar o desenvolvimento do projeto do museu da ciência que ficou, digamos, por concretizar. Embora a primeira fase tenha sido concretizada e obviamente continua aberta ao público com as suas coleções, que são uma pequena fração daquilo que nós estávamos a pensar mostrar e obviamente onde faltam elementos absolutamente essenciais porque o gabinete de física está separado porque as coleções etnográficas e estes são digamos assim as duas coleções únicas a nível mundial que nós podemos dizer que são absolutamente únicas a nível mundial e que estão à espera de melhores condições para, digamos, para serem usufruídas por parte do público e da sociedade. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações. para 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 as notificações.